A Arara estava voando, chegando, mas eu fui atender uma ligação, mas não deu para... Estava filmando, ia filmar, aí brincaram para mim, que é o Pedrelimão, voou de novo, eu fui mostrar o Pedrelimão, ela voou e eu perdi o voo dela, tem outra aqui, olha lá, ainda tem outra aqui, olha, está vendo, no pé de caju, olha o outro ali também, tinha mais, ali tem outra, olha lá no meio, não sei que vai dar para ver, olha ela aí, aqui bem no meio, estou comendo toda a castanha do caju, está vendo, ali no meio, ali, olha, é muito arara, não deixa um caju, olha os cajus no chão, ah, voa, pela mãe, fui mostrar o caju no chão, ela voa também, ah não, está aí, olha, voa mais para baixo, aqui embaixo, olha ela aí, está vendo, olha ela aí, bonita né, aí ó, não está nem aí, derrubando meus cajus, vou deixar mais para outra, para ver ainda, ah, uma aqui e a outra lá ainda, está lá em cima, é, está lá e a outra veio aqui ó, aí ela veio, está vendo, olha, ainda fica brava, olha, tem muita água, olha quanto caju ela deu, olha lá, estou debaixo do pé de caju, olha debaixo dela aqui ó, olha, viu, olha lá, foi lá para o pé de açaí ó, viu, ela não podia sair, beleza, olha lá, chegou mais ó, beleza, então fica assim, gravei para vocês, talvez vocês vão achar cá, sobre os baixos, eu gravei, beleza, um abraço, não esqueça que é para ajudar a Barreto, a gente está nessa campanha, porque é um hospital muito bom, eu já fui para lá e vi que foi, era bom antes aqui, faz 12 anos e constatou que não, não deu nada não, até sabe aí, né, mas não conta para ninguém, estou curado, agora no caso, vamos esperar o outro agora, né, porque a turma fala que isso aí fica permanente igual gripe, né, está vendo ela bem no centro, abraço então, hein, agora aqui eu vou mostrar o que ela derrubou, E aí, cheguei a pisar nenhum, olha, está com um zoom, você vai ver um cajuzão, aí, olha, ela derruba os cajus, olha, está vendo, como que derruba, vai derrubando, e o que ela não come, né, e aí Obrigado.